Boa noite aos presentes, aos ouvintes, aos colegas vereadores, nossa mesa. Quero mais uma vez parabenizar Paulo Landinho, Zé Luiz, os aniversariantes do mês. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês e a família. Bom, tem lá um resumo nosso, também tivemos a oportunidade de estar na passagem de solenidade do cargo de delegado da 4ª Delegacia do Serviço Militar, do capitão José Gervasio Martinho, que é o que está aí na foto, para o 1º Tenente César Ricardo Velasque, que não está nessa foto, mas dá as boas-vindas ao Velasque. Desde 2015, durante 2015 e 2016, metade de 2015 e 2016, nós fizemos aqui nessa casa inúmeras reuniões, um ano e meio discutindo o projeto dos ambulantes e a regularização dos foodtruc. e já pedimos para o prefeito uma audiência com ele, não só sobre esse assunto, mas são diversos assuntos. Um dos assuntos é esse, que a gente tem que retomar. E como é lei que tem que vir do prefeito para casa, nós estamos, marcamos já uma audiência com o prefeito, o prefeito já está marcando a data. Nessa reunião que eu pedi com o prefeito, já passei a agenda para ele, são vários assuntos. Como todos aqui, a gente tem os atendimentos pontuais também, evidente, as pessoas vêm, querem resolver um problema de uma árvore, um problema de buraco, problema de trânsito. Mas tem a comissão do Parque dos Trilhos, eu acho que o presidente deve estar nomeando talvez amanhã, não sei se já sai a nomeação. Já saiu? Já saiu a indicação? Edson e o Paulo Landim, são os dois oficialmente, evidente, todos os vereadores estão convidados a participarem. O cadastramento da arborização também, que está em andamento junto com a Uniara, deixar o prefeito a par disso aí. O atendimento aos agressores de mulheres vítimas de violência doméstica, também é um outro atendimento que o prefeito, vou pedir para o prefeito dar um encaminhamento. O projeto também do trem turístico, que está na agenda, também no orçamento do município para esse ano aqui. A usina de lixo, em vez de a gente estar enterrando o lixo, mandando para Guatapará, é um assunto que também é recorrente, mas que nós precisamos implantar na cidade uma usina de lixo para acabar com essa poluição e esse gasto desnecessário de a gente recolher o lixo. Também os ambulantes, é isso que eu já passei. Os Ciadenhos, quem pôde estar indo lá visitar a Arena da Front, o projeto do Ciadenho está lá dentro, que é sobre acidentes atmosféricos, as tempestades e detecção com antecedência de chuvas torrenciais e assim por diante. Há disciplina também de intervenções nas vias. Há permuta de área da Imaculada Conceição. Também o Pátio Zero, cadastramento de bicicletas. O problema do Caibar Chute, problema de recebimento de valores. A empresa Amiga do Surdo. E também o prédio do antigo Instituto Araraquense de Psiquiatria, que o Porsani falou bastante aqui, mas que os moradores também, eu recebi carta dos moradores, vira e mexe, a gente estava reclamando com os vários prefeitos que passaram a respeito desse prédio, que a gente quer também tratar desse assunto junto com o prefeito. Temos também uma excelente notícia para a cidade de Araraquara. Nosso prefeito, o ex-prefeito Marcelo Barbieri, foi eleito vice-presidente da Associação Paulista dos Municípios, no mandato que vai agora de 2017 a 2020. E a solenidade de posse acontecerá no dia 14, infelizmente é uma terça-feira, mas dia 14 às 17h30 no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do nosso governador Geraldo Alckmin e demais autoridades. Então é mais uma força, mais uma pessoa de gabarito para defender os interesses da nossa cidade, da nossa região, como representante da Associação Paulista dos Municípios. A maternidade de gota de leite, não sei se todo mundo já está sabendo, mas ela conseguiu a aprovação pelo Ministério da Saúde do certificado de filantropia, então tem uma dívida aí com o INSS, que ela vai eliminar essa dívida, ela deixa de recolher o imposto de renda patronal e adquire também equipamentos e produtos mais baratos, com baixo custo, por conta desse reconhecimento de filantropia. A Regina Barbieri, que deve, eu acredito que deve estar deixando a frente da gota, talvez amanhã ou depois, por esses dias, ela deve estar entregando, para que o prefeito possa indicar quem ele queira para a gota, ela deve também marcar uma audiência aqui na Câmara, uma palestra dela para dar um balanço do trabalho que foi feito na gota. Hoje também é dia do jornalista, quero cumprimentar aqui todos os jornalistas, e a gente pesquisando sobre o dia do jornalista, tem pelo menos mais três datas aí que eles consideram dia do jornalista. 24 de janeiro, 29 de janeiro, que é o que nós estamos comemorando e cumprimentando os jornalistas, e dia 7 de abril também. Então, a minha assessoria está encaminhando para as várias órgãos de imprensa, solicitando para que eles possam eleger qual vai ser o dia que aqui em Araraquara vão querer oficialmente o dia municipal do jornalista seja comemorado. Então, a pesquisa que a gente está desenvolvendo, para depois apresentar, então, a lei, o projeto de lei, para que possa ser aprovado. Hoje também, 31 de janeiro, é o dia de Dom Bosco, criador de oratórios, catequeses e orientações profissionais, era exemplo para os jovens, foi exemplo para os jovens, teve sonhos proféticos e fundou a congregação dos salesianos. Parabenizo, então, a comunidade da Capela São João Bosco, localizada na Vila Biagione, o paro que é o padre Wallace. E, para finalizar, uma palavra, então, do Papa Francisco. Assim, olha o Senhor Jesus. Olha para todos nós, mas vê cada um de nós em particular. Muito obrigado e uma boa noite a todos.